olá meu povo da terra tudo bem com você eu sou o fanny e olha que secou a nossa paga de capitula para tentar acabar o nosso soco lá no panifesto eu comprei essa paga de capitula eu vou falar só no final do vídeo então fica até o final porque você vai descobrir onde que eu comprei ela tá bom e tô muito ansioso a gente tava esperando muito essa paga de capitula secar e vamos tá pinto vamos tá pino mas antes é se inscreva aí no canal tá se inscreva aí no canal só assim que você vai ver essa paga então se inscreva no canal e ative o sino tá bom e sem muita relação vamos direto abrir essa paga vamos aqui agora com a nossa paga por tá abinoto com muito medo ai o api o saco 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 um e pertene sem sei lá veio o tanho e vai pelo peço né tomar lá que pega o que eu quero que pegue tá feito um saquinho o api e tá aqui a nossa paga por dentro de lado eu vou deixar aqui de lá aqui vou deixar aqui ó de lado e aqui vem o manual tem que dizer que é manual tem manata vem o manual manualzinho e mano mano é que eu pensei que era português é cinês e aqui tem inglês ok tá eu não sei falar nem ensinei nem que dou uma quadro pela internet e aqui vem a nossa paquinha e e tem fitinha passada vitinha ok tá vem a nossa faca bem ela é pesadinha a faca é pesadinha aí tá escrito ktmi né porque ela tem entrar na academia fala saída é o espéu e sente é muito simples academia academia sei lá o que não tá para me entender muito bem pesadinha bonitinha vamos ver se isso vai becar vamos ver mas aí o que você usa essa paquinha é bonita você só teve uma paquinha dessa comente aqui eu vou adorar muito ver o seu comentário e essa paquinha aqui gente eu comprei eu comprei no 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 soupe comprei na soupe e se eu me canto foi tinta e pouco reais eu comprei foi no é quase no finalzinho do mês passado assim tá em outubro então foi no finalzinho foi dia vinte por aí eu vou dar atenção aqui ó tu tinha o cheque com peito tinta ou assar tá faltando usando aqui tu tinha bem tem molho tem molho e muito mas feio como foi prometido ia ser secado amanhã mas eu gosto e eu tô muito feliz agora vamos ver se vai funcionar né bom mas você quer ver ela funcionando não pega o próximo vídeo tá não pega o próximo vídeo então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder eu estou ficando por aqui muito obrigado por esse vídeo vai ver esse vídeo aqui ó tá bom e fica com o beijo um queijo e tchau e aí e aí e aí